Fala rapaziada, quem ta falando aqui com vocês sou eu Super Dishito Começando mais um vídeo nos Casas e Brawl E bom, hoje, na verdade eu não vou jogar de Rayman Que hoje, aconteceu rapaziada Aconteceu O Dbikas Ele me enganou, o Dbikas me enganou Ele falou assim Dishito, me empresta sua conta da Steam Porque eu tô tendo problema com a minha Então eu tô querendo ver se é a minha Steam Ou se é o meu computador Eu falei, ah, suave, tá ligado Eu lá de boa, acreditando nele Aí ele falou, é mano, pelo jeito é o meu PC Você sabe que eu vou ter que formatar Eu falei, suave, vou jogar Brawl Quando eu entro no Brawl, rapaziada Isso aqui tava na minha conta, rapaziada Dbikas comprou a Stivone pro Dishito Ah, vamos falar o que eu acho aí da Stivone Enquanto a gente vai jogando A gente vai clicando E bom, nossa primeira luta vai ser contra o Henrico 4 E bom, vamos lá, falar aqui da Stivone Porque primeiramente eu clico com a Stivone Eu clico, Dival, eu sou muito bom Dival, não tem muito o que fazer, rapaziada Mas, tá ligado? Tem uns motivos porque eu não queria esse crossover E o primeiro é que ele é muito feio Ele é muito feio Uma das coisas mais feios que tem no jogo, assim Em questão de design mesmo Olha esse olho separado, mano Que bagulho feio da porra Oxi, pegou? Ah, não pegou Agora, tá bom Tá suave essa hitbox aí, Jô É a Stivone, né, mano? A gente sabe que a Stivone Stivone é feia pra cacete nesse jogo E tá ligado? É feia pra cacete no desenho também Todo respeito aí a quem gosta de Steven Universe Então parabéns, Brawl, ela fizeram um fiel Nossa, esse cara aqui tá com cara de ser defaultzão Pra caralho Ser o prata? Pode prata? Ahn... Ih, tá ligado? Toma! Falar aqui das SIGs Que muda bastante essa SIG aqui Não é feia Não é feia, é legal Porque tem o leão do Steven Universe Que provavelmente deve ser o melhor personagem de lá Mas é Val, né, mano? Val é Val A gente tem SIG inútil Tipo, essa SIG aqui Tá ligado? Essa SIG é o bagulho mais inútil que existe De todos, assim, de longe Toma Não volta Mas a gente tem essa SIG Mas ela não muda nada Tá ligado? E a gente tem a Neutral SIG aqui também Não muda nada Parabéns, Brawl Acho que realmente é SIGs que mudam Estão na Gauty Porque a gente tem essa SIG Que muito pro player reclama de ser P2W Porque devido a essa coisa aqui A gente não sabe qual direção A personagem vai ir Dizem que é P2W Porque, tá ligado? Não dá pra saber a direção Ah, eu esqueci que eu sou o Super de Exito Eu peguei nível aqui sem querer Eu vou colocar o Super aqui, velho Ok, Camus encontrou Ernesto's House The David 3 Mano, a gente caiu com o Henrico 4 Henrico 4 Agora caímos com o The David 3 Puta que pariu E, tá ligado? Estevani Worst crossover Do Brawlhalla Tem essas Gauties Feias Feias E simplesmente feias Toma Não volta Não volta Não volta Mas caímos com cara ruim é fácil, né? Deixito Pelo menos deu Ou que tá caindo com cara ruim Ou se pá que eu sou muito bom de Estevani Não tem jeito Crossover pelo menos ele é P2W Tá ligado? É feio, mas é peitinho Ó Ó o The David Ó o The David Como vai Toma Esses caras tá caindo muito ruim, velho Tem que jogar Eu tô ganhando com cara ruim Oh, essas graças Quase ganhei na sorte ali, mano Não vale ganhar na sorte Uh, pegou? Pegou Não volta O quê? Eu tô sentindo uma presença muito forte nele Eu acho que ele Ele tá respondendo o verdadeiro potencial Tá pegando leve só porque eu sou mulher Eu sou Steven Steven Connie Stivone Ó Ó Essas graças Que esse casca aí, mano Oxi Nossa Cancelei a sig dele Uh, morreu Ganhei Fácil Ah, mano Eu acho que eu tô só dando sorte Caindo com cara ruim Agora vai cair Sei lá O Pedro 2 O Deltal Imperial É o meu próximo objetivo Agora que eu atingi a minha forma super Eu vou exterminar o Deltal Imperial Me aguarde Mas isso é de continuar, rapaziada Como vocês acham que eu atingi a forma super de Exito Eu vou te contar o segredo Clicando no botão de like E se inscrevendo nos casas e brau É isso mesmo Não esquece de se inscrever no canal Tamo junto Bom, vou jogar com a cor preta agora Porque cor preta Boa, achei que eu não tava gravando, mano Por um momento eu gelei Do nada me veio um branco Que eu coloquei pra gravar Mas vou jogar com a cor preta aqui Porque cor preta igual a Ser muito bom, né, rapaziada É de bicas Obrigado pelo crossover Eu acho Não sei se eu deveria agradecer Fique aguardando de bicas Um dia você vai entrar lá na sua conta E vai Nimui na sua conta Fique esperto na O Errico 4 de novo, velho Oh, é o cara da Yard, velho What the fuck Não, o clã lá que levou o Expo Tô ficando maluco Acho que eu tô ficando maluco, rapaziada Agora o Errico vai jogar, mano Agora ele não vai mais nubar Oxi, tô lagado? Ou que foi isso? Tô lagado aqui, hein Cipa, mano Cipa que eu tô lagado Ou é o cara? Não sei, mano Tá estranho Essa partida aqui Ó Ó As mitagens Ó as traquinagens Toma Tamo junto Sei lá, velho Eu não sei muito o que comentar mais agora Tá caindo cara ruim Eu tenho que agradecer Ninguém joga brau rola duas horas da tarde, né, mano Só eu Só eu que gravo duas horas da tarde É porque era pra eu ter gravado esse vídeo ontem, tá ligado Só que não deu pra gravar ontem Porque Tá ligado Tinha gente em casa Fazendo barulhos Caralho Aí não deu Calma Morri Pô, não tá mais funcionando esse mapa, não? Ele não tá mais se mexendo Antes de se mexer, hein, mano Ou eu tô Eu não tô vendo Não, antes de se mexer, hein, mano Os mapinhas se mexiam, rapaziada Ó Ó Toma Uh No, errou true Não vale errar true, mano Olha o de exito E aí Tá indo comer sua prima Piada de inscrita Eu não entendi a piada, rapaziada Finalização Eu acho que ele lembra quem eu tal tem pra ele Ele vai me matar agora Nossa, essa é a Ridge É a Ridge de milhões É porque eu tô com a Estivani, rapaziada Eu tenho que fazer piada de milhões Ah, desculpa Eu sou esquizofrênico Toma 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 É, mano, esse pá que eu sou imbatível, cara É que eu vou matar o Deltal agora Brincadeira, rapaziada Ainda tem mais um pouquinho de treinamento Antes de Exterminar aquele verme Maldito da face da terra Então, rapaziada, é isso O vídeo vai ficando por aqui Próximo vídeo Ou é Undertaker Que eu tenho que gravar um vídeo com o Undertaker Ou eu vou gravar de Mortal Man, rapaziada Que acham Então é isso Tchau Obrigado por assistir E falou Chaves Olha, Chaves Eu estou aparecendo no canal dos Casas e Brau Só que eu acho que estou sendo usado para o vídeo dar 10 minutos, Chaves Vê se de Inchito não tem vergonha Muito bem, muito bem Se inscreva no canal de Bicas Se inscreva no canal de Inchito E se inscreva no canal dos Casas e Brau Dá like E se inscreva no canal